Boa tarde para todos do grupo, olha gente a minha orquídea, acabou de chegar, muito bonita, gostei muito mesmo dela, obrigado Renato. Oi Renato, cheguei em casa agora e o pacote chegou, veio um pouquinho rasgado, ó, tá vendo? Vou abrir para você ver. Tchau, tchau. Como ela estava super lacrada, eu fui abrir o isopor, aí resolvi fazer um outro. Mas chegaram, ó. Dobrou um pouquinho as folhas, mas vou plantar e adubar elas e acho que logo, logo elas vão estar bem. Tá bom? Obrigada. Adorei participar do grupo. Olha, acabou de chegar, vou pegar ainda agora no correio, acabou de chegar meu orquídeo. Bora ver como foi que ela ia chegar. Ela ia chegar bem, saudável. Aqui, chegaram bem, colocar ela na água de canela, cuidado dela muito bem. Estava ansiosa para ver como foi que elas chegaram. Elas chegaram saudáveis e chegaram bem. Obrigada, Renato. Obrigada, Renato. Obrigada pela orquídea. Obrigada, Tati. Fique com Deus. Bom, pessoal, encerramos mais um vídeo aí. Agradeço vocês pelo carinho, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino e compartilha. Tá bom? Se vocês gostou. E vamos ter mais. Vamos ter Procurando Orquídeas. Procurando Orquídeas. Eu acho top demais. Eu quero fazer Flores do Cerrado também. Eu achei massa. Pois é, gente. Vamos ter também Procurando Flores do Cerrado. O que você acha, clone? Eu? Top demais. Então, beleza, gente. Eu quero é Flores do Cerrado também. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.